Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um exercício aqui que se refere à teoria de conjuntos. Exercício muito simples, a gente vai usar o diagrama de Venn para nos ajudar a solução. Espero que vocês gostem, caso queira outro exercício é só entrar em contato comigo que a gente coloca para vocês fazerem, ok? Vamos lá então ao exercício. Os senhores A, B e C concorriam à liderança de certo partido político. Para escolher o líder, cada eleitor votou apenas em dois candidatos de sua preferência. Houve 100 votos para A e B, 80 para B e C e 20 para A e C. Em consequência, quem foi o candidato vencedor? Então a gente pode trabalhar aqui o diagrama de Venn. Então a gente pode colocar o conjunto do candidato A, o conjunto do candidato B e o conjunto do candidato C. E a partir daí, a gente pode começar a construir a nossa solução. Então ele diz aqui o seguinte, que o candidato A e B tiveram 100 votos. Então a interseção de A com B é igual a 100. A interseção de B e C é igual a 80. E a interseção de A e C é igual a 20. A gente pode transferir esses valores agora colocando dentro do diagrama de Venn. Então A interseção B é essa área aqui, que eu vou colocar aqui dentro 100. B, interseção C, 80, é essa areazinha aqui, 80. E A, interseção C, é essa areazinha aqui, que está o 20. Essa parte que eu estou achorando aqui, ela está vazia, porque não existe nenhuma possibilidade de um eleitor votar nos três candidatos ao mesmo tempo. Vamos dar continuidade à nossa solução. Se eu olhar do ponto de vista de A, eu vou ter como calcular o total que A teve de votos. Basta eu ver o total da interseção de A e B com o total da interseção de A e C. Porque esse 100 aqui, na verdade, é o total de votos de A juntamente com B. Então eu posso fazer assim, ó, total de votos do candidato A vai ser igual a a interseção de A e B mais a interseção de A com C. Então isso aqui vai me dar um valor. A interseção B é igual a 100, mais a interseção C igual a 20. Então esta soma aqui vai ser igual a 120. Da mesma forma, eu posso calcular o total de votos do candidato B, que vai ser a interseção de A com B mais a interseção de B com C. Então eu vou ter A, interseção B, 100, mais B, interseção C, 80. Logo, a soma entre 100 e 80 é igual a 180. Por fim, o total de votos do candidato C, que vai ser a interseção de A com o C mais a interseção de B com o C. Então eu vou ter aqui A, interseção C, que é 20, mais B, interseção C, que é igual a 80. Esta soma vai me dar 100. Bem, chegando ao final, eu posso concluir que o candidato que teve mais votos é o candidato B, que teve 180 votos computados. Ok? Muito bem. Simples. Qualquer dúvida, é só voltar no vídeo. E se quiser que eu faça um outro vídeo sobre esse tema, é só entrar em contato. Um abraço.